Pede um like! Pede um like! Boa tarde! Aqui hoje a gente vai mostrar aqui o skate park de Gaena a sua parte dela Cabela 1 de patinete Vamos lá! Vou dar uma rota de skate aqui para mostrar para vocês como é que é Tem muito verde aqui para fazer piquenique mas é proibido piquenique aqui Vamos sujar as coisas né Esse negócio de madeira assim é lixo Estou cansando já Aqui é o madeira de skate park Isso aqui é a área Música Tem um cantinho aqui meio verde Pai, pai, pai Tenta fazer uma manobra Uou! Sai Olha! 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 Vamos mostrar aqui né, Mãe? Aqui é tipo um jardim botânico né Tem várias árvores antigas Tem um cantinho para o piquenique Mas não pode fazer como eu falei Hoje é domingo por isso que está tranquilo aqui Não tem ninguém, normalmente é mais cheio Não tem ninguém Tem uma lanchonetezinha aqui ó Mas hoje é domingo né Não sei se é para estar aberto Se está aberto assim está funcionando Se é para sorveteria e tal Tchau! 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 Eu sou velho e tenho medo de andar nessas coisas Tenho medo de cair só só na retinha mesmo Tá bom! AhY tá bom demais! Tem slide escoltadas para não se machucar Porque o choro vai fazer agora né O choro vai fazer agora né É esse slide escoltada só pelo não se machucar Bora! Tá de noite, não deu tempo nem de mostrar o brinquedinho aqui das crianças, são sete horas da noite, cinco para sete, aqui temos o brinquedinho, o escorregador aqui que não escorrega, engraçado, não tem uma criança escorregando, mas ela fica presa, e tem essa casinha aqui que não sei para que isso é, nesse rebreio vamos finalizar aqui pessoal, até a próxima aí, tá na hora de dar tchau, tchau!